A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que somente a Defensoria Pública Mineira pode verificar eventual descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado com a Vale no caso de Brumadinho. O termo em questão regulamenta a indenização extrajudicial dos atingidos pelo rompimento da barragem do município mineiro Brumadinho em 2019. No caso julgado, uma das vítimas ajuizou a ação contra a Vale no estado do Rio de Janeiro para executar o TAC firmado com a Defensoria Pública de Minas Gerais e receber o valor de R$ 100 mil devido aos danos psicológicos sofridos com a tragédia. A petição inicial foi indeferida na primeira instância, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proveu a apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução. Ao decidir, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial para julgar extinta a execução, aplicando a jurisprudência da corte, segundo a qual, em regra, apenas os órgãos públicos legitimados para firmar o termo de ajustamento de conduta e fiscalizar seu cumprimento, podem cobrar a execução. O relator, ministro Ricardo Vilas Boscoeva, ponderou que, no caso analisado, como não está previsto no TAC um direito de titularidade da autora da ação que teria sido descumprido, não há como reconhecer sua legitimidade para propor a execução. Legenda Adriana Zanotto